Sensacional, uma jogada que realmente está fazendo falta no futebol. A gente deu os parabéns para ele, que seja a primeira de muitas jogadas lindas que ele possa fazer para a gente. Espetacular, não tem o que falar. É uma jogada de quem sabe fazer. O Damião é um jogador muito bom, então naquele drible ele é especialista.